O que você está comendo de bom aí? Coisa de frango, pré-treino No plano Hoje o vídeo vai ser treino de peito e tríceps para vocês 10 semanas para o Romênia Vou ter um recado importante para dar para vocês Você é atleta que vai competir no Mr. Olympia Aqui dia 12, agora de setembro Essa semana e a outra Você treina de graça aqui na Aqua É só chegar, beleza? Quem estiver de fora de São Paulo ou quem for aqui de São Paulo pode vir Se você for atleta e vai competir no Mr. Olympia Você pode treinar de graça essas semanas aqui Até a data do campeonato, fechou? Aqui em cima na Laude Fitness Nós temos um restaurante Totalmente fitness Faz comida de dieta 7 tipos de carboidratos, 9 tipos de proteína Quantidade por porções Para você poder montar Como está o planejamento da sua dieta Você não vai precisar fugir da dieta Você pode levar marmitas já feitas daqui Então, vamos facilitar a sua vida Fechou? Vem para a Aqua Vamos juntos Tchau! 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 Vamos! Ais. 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 Pove! Ais. 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 A E aí 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 E aí